Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Leandro Pedro Voadem vai apitar o jogo entre Criciúma e Ituano Federação Brasileira de Futebol, instaurou o procedimento arbitral para a partida entre Criciúma e Ituano, válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O veterano árbitro Leandro Pedro Voadem vai apitar a partida, que será disputada no próximo sábado, dia 6, às 16h o árbitro, assistente do estádio Heriberto Mangassu, será Rodrigues Nunes de Sá, seu auxiliar é Silberte Faria Siskin, dupla carioca. Na frente dupla car com gol de Cristoper, mas sofreu empate em pênalti convertido por João Paulo após o árbitro Matheus Candançã marcar falta de Felipe Matheus sobre Diego Jardel na área veja, a oferta clicando aqui em entrevista coletiva nesta quarta-feira 3 de março, o gerente de futebol do Criciúma, Alex Brasil, reclamou da decisão de Matheus Candançã, e pediu explicações à Federação Brasileira de Futebol, descrevendo o incidente como vergonhoso.